Olá, como é que vocês estão hoje? Tudo bem com você? Ok, muito bem, eu estou ok. Hoje é uma data muito importante. E hoje é o dia de quem? Dei solda. Solda. Dei solda. E é do soldado. Olha que a Titi preparou para vocês hoje. Um soldadinho fazendo continência. Porque hoje é dia do soldado. Ok? Dei solda. Solda. Solda quer dizer o soldado. Ele está respeitando a nossa pátria. Como é o nome da nossa pátria? Nosso país. Brasil. Brasil. Ok, Brasil. E nós nascemos no Brasil. Como é que nós estamos chamados? De brasileiros. Nossa naturalidade. Brasília. Nós somos Brasília. Brasília. Um brasileiro. E por que a Titi hoje está mostrando uma data comemorativa que é do Brasil? Porque nós trabalhamos com a língua portuguesa. A Titi traduz para vocês as palavrinhas em português. E fala as palavrinhas em inglês. Para a gente saber o significado inglês para o português. Ok? Então, essa é uma data muito importante. De solda. De solda. E aqui temos um ré. Um chapéu do soldado que a Titi fez em forma de um... Tchê. De um... De uma forma geométrica. Olha como foi tão fácil para fazer o chapéu que a Titi fez. Vamos lá. Vamos para o passo a passo. Aqui nós temos uma folhinha. Se você não tiver uma folhinha na cor verde ou na cor azul ou amarelo, você pode pegar uma folhinha branca mesmo de papel ofício ou de um caderno. Ok? Ela está aqui abertinha, ó. Ok? Aqui dobra. Aqui a gente vai pegar essa parte, essas duas partes aqui. Essa é a parte que fica aberta para cima. Aí fechou aqui, é. Forma um triangle aqui, ó. Triangle. Em seguida vem outro triangle. Aqui, ó. Fechou. Fechou a outra parte também. Aqui a gente dobra um pouquinho para não ficar a pontinha de fora. Ok? Para a gente montar um hatch. Um chapéu de soldado. Soldado. E formamos. Só é abrir, ó. E forma um chapéu de soldado. Soldado, ok? Deixa a Titi, eu vou te abastecar um pouquinho. Chapéu de soldado, ok? Muito bem. Hatch. Hatch. E aqui tem um formato de um triangle. Vai, Angle. E aqui temos o soldier. Soldier. Ele está respeitando a música. Vocês sabem que a música do soldado é aquela. Marcha soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo. Cadê o sinal? Acorde, acorde, acorde. A bandeira nacional. Ok. Então, aqui está a nossa homenagem, pequena homenagem ao nosso soldier. Por que a homenagem hoje ao dia do soldado? Porque o principal homenageado é Luiz Alves de Lima e Silva, o patrono do exército brasileiro. Então, Luiz Alves de Lima e Silva, ele protegeu a nossa nação, né? O nosso patrono, a nossa national, que é Brasília. Nós moramos no Calcari, Brasil. Ok. Very good. Então, hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre a cultura do Brasil. Ok. É uma data muito importante que é essa data. 25 de agosto é hoje. Ok. Today. Hoje. Dia de quê? Day soldier. Soldier. Soldier, ok? E o soldado? Será que ele só roda? Ele pula? Será ou ele marcha? Ele marcha, né? Um atrás do outro, em fileira, bem organizadinhos, porque lá o exército tem ordem. Ok? Tem a continência para respeitar o nosso caldo e o nosso país. Então, o soldado, ele marcha. Marcha, soldado, cabeça de papel. É uma musiquinha, não é? Que a gente aprende quando a gente está soldado, ok? Então, o soldadinho, ele não roda, ele não pula, ele marcha. Ok. E aqui nós estamos vendo vários soldadinhos, né? Olha os soldadinhos aqui que eles utilizam. Os soldadinhos. A Tita está mostrando aqui tudo o que se tem no quartel. No quartel com vários soldadinhos, ok? Porque eles estão preparados para quê? Porque se um dia houver guerra, que a gente não quer que tenha, né? Então, queremos paz, ok? Então, eles ficam preparados porque tem que todo o país ter só os seus soldados, não é isso? Porque somos um país soberano. O país é nosso soberano, ok? Ok, very good. Foi uma aulinha extra que a Tita deu de inglês. Mas para a gente aprender que soldado é soldado. Soldado, soldado, soldado. Ok, very good. Agora vamos para a nossa aula de inglês e vamos relembrar e reforçar o assunto que a gente vem estudando sobre the numbers, the colors, que aqui nós podemos ver uma cor. Vamos começar com o the colors. The hat is green. The hat is green. O chapéu é verde. The hat is green. Ok, e aqui nós temos o nosso soldier. Quais são as cores que a Tita confecciona o soldier? Green, green, ok? Green, brown, brown. Aqui também tem uma corzinha light brown, uma cor mais clarinha, ok? E aqui, green também, o bracinho dele, ó, dando continência. Vou tomar aqui, ó, a continência. E aqui ele está com a mãozinha no peito, respeitando o hino, não é? O hino nacional, ok? Então, hoje foi uma aulinha diferente para a gente comemorar um pouquinho sobre the soldier, the soldier. Ok, vamos lá. Agora vamos ver outras cores. Além de green, green, brown, trabalhamos. Vamos lá. Green, vamos lá, outra cor. Tem dark green, que é verde escuro. Green, light green, verde claro. Temos black, black. Repite, please. Black, agora vamos para white, white, ok, white. Em seguida temos pink, pink, pink. Very good. Depois temos yellow, yellow, yellow. Agora você fala, ok? Vamos lá? Yellow. Quais são as cores da nossa flag, da nossa bandeira do Brasil? Flag. Flag é bandeira. Vamos lá. Yellow. Yellow. Ela tem a cor yellow. Ok? Aqui tem a bandeira do Brasil. Yellow. Green. Bluey. Bluey. And white. Ok. Very good. Aqui está a nossa flag. 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 Bandeira. Aqui nós devemos respeitar a nossa pátria. Ok? Very good. No final a Titi vai colocar a música do soldadinho. Para a gente ver como é que canta bem certinho. Que a Titi canta um pedacinho. Mas sim, ela completa. Que a Titi vai deixar no finalzinho dessa aula. Para a gente aprender a marchar igual um soldadinho. Vocês marchando aí, a Titi também aqui. Ok? Continuando com the colors. The colors. Vamos lá. Orange. 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 Ok. Laranja. A cor laranja tem a fruta laranja. Orange. Orange. Purple. 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 Agora vem. Vamos lá. Gray. 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 Cinza. Very good. Muito bem. Excellent. Gray. Gray. Vamos lá. Gray. Escreve gray ou escreve gray. Você pode encontrar ali num livro, em algumas histórias, com alguns filmes, que você bota a legendinha em inglês. Vai aparecer o gray ou com a letra E, que se pronuncia I em inglês. Ou com a letra A, que se pronuncia E em inglês. Ok? E é a letra A, que se pronuncia E em inglês. E A é E. Ok? Ok. Então, vamos lá. Gray. Gray. Depois, vamos para... Bluey. 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 Ok. De novo, orange. 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 Purple. Purple. Aqui de estar repetindo, para reforçar mais um pouquinho. Purple. Purple. Agora, vamos para a cor. Green, já falamos. Pink. Pink. White. White. Que cor é white? White. White. Que cor é white? É... Branca. A cor branca. Ok. Agora, vamos para a cor. Que cor não trabalhamos ainda. Vamos lembrar. Black. Já falamos. Ok. Então, nós trabalhamos todas as cores. Ok? Então, vamos agora para o The Numbers. Vamos repetir agora. Revisar The Numbers. Os The Numbers. Ok. Os numerais. The Numbers. Quais são os The Numbers? Começando pelo One ou Zero? Zero. Ok. Zero. Eu vou falar agora os numerais duas vezes. Da próxima vez, eu quero ouvir você aí falar Zero. Ok? Zero. 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 And you? Isso. Very nice. Muito bem, grãs. Vamos lá. One. One. And you? Agora, o número two. 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 And you? Agora, o número three. 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 And you? Very good. Excelente. Agora, em seguida, vamos para que número? Vamos lá? Four. Four. And you? Agora, vamos ao número five. Five. And you? Excelente. Perfeito. 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 Agora, em seguida, na sequência, vem o The Number Six. Six. Repite, please. Em seguida, vem o The Number Seven. Seven. And you? O? E o? Isso. Muito bem. Excelente. Agora, vamos para The Number Eight. Eight. And you? Isso. Muito bem. Perfeito. Em seguida, vem o número agora? Já fiz. Estamos desde o número zero. Estamos na ordem crescente. Agora, nine. Nine. Vem de o? Isso. Excelente. Depois de nine, vem o Ten. 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 Em seguida, você que vai dizer agora como é que eu tenho, ok? E em seguida, agora vem o Eleven. Eleven. E de o? Isso. Muito bem. Very good. Vocês estão aprendendo direitinho. Ótimo. Excelente. Great. Ótimo. Ok? A títica está happy, feliz com o sucesso. Sucesso. Vocês são special. Special. São especiais. Vocês são smart, inteligentes, ok? Agora, o Twelve. 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 Olha, chegamos no doze. Na outra aulinha, a títica já vai mostrar como é que se diz o treze inglês, ok? É mais um pouquinho, é um pouquinho difícil, mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos a chegar lá no número quinze. A títica vai puxar um pouquinho pra ver se vocês conseguem, ok? Vamos lá. Twelve. Twelve. É o doze, né? Vamos lá. Mais uma vez, a títica vai falar pra vocês aprenderem o doze direitinho. Twelve. Twelve. E de U? Isso. Excelente. Very good. É. Ok. Ok. Vamos lá. Agora, vamos revisar sobre os formatos shapes, ok? Shapes. Pra gente reforçar também, depois a gente vê as quantidades de objetos que tem aí na imagem. Vamos lá. The ball. The ball. Ok? Tem o formato do circle. Circle. The bird. The bird. Tem o formato de um square. Square. De um quadrado. Agora, vamos pra flag. 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 Bandeira. A bandeira tem o formato de um rectangle. Rectangle. Ok. Agora, vamos para o hat. Hat. É o formato de um... Deixa eu te fazer assim. Hatch. Ok. Coração. Hat. I miss you. I hate. A títica é com saudade de vocês. Ok. Hat. Hat. É outro shapes, né? Outra forma de... Forma geométrica. Shapes. Hat. Agora, vamos pra star. 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 Estrela. Ok. É o formato de uma estrela. The star is green. The star is yellow. The star... A estrela é amarela. The star is red. A estrela é vermelha. The star is... É... Yellow. Já citei. The star is blue. A estrela é azul. The star is white. A estrela é... Branca. Ok. Very good. Gold. A estrela... The star... A estrela não. I miss you. The star is gold. A estrela é dourada. Na cor do ouro. Gold. Dourada. Não é isso? Quando a gente receber uma medalhinha. Ok. Tem uma estrelinha desse tarde. O melhor aluno. Aquele que participa bem da aula. Aquele que tira notas boas. Aquele que precisa melhorar pra tirar notas boas. E prestar bem atenção nas aulas de inglês. Então, recebe uma star. Na cor? Gold. Gold. Ok. Star. The star is gold. A estrela é dourada. Ok. The star is black. A estrela é preta. E na nossa bandeira do Brasil tem stars. The star is white. Estrelinhas brancas. Não é isso? Ok. Very good. E aqui também temos aqui no nosso soldier. Ele tem o formato que a gente já mostrou de um circle. Circle. Aqui, ó. De um rectangle. Circle. Rectangle. Ok. Soldier. Soldier. Ok. Nós estamos reforçando o nosso inglês. Aqui a gente ficou ok. E aí, vocês fiquem, ó, perfecto. Falando o inglês bem caprichado. Porque a Tietchan fala inglês. Um pouco de inglês. Um pouco de português pra gente ter um bilíngue. Speak. Falando. Listen. Escutando. A Tietchan fala as palavrinhas em inglês. E também fala as palavras pra traduzir em português. Por isso que se diz bilíngue. Duas línguas. O português e o inglês. Ok. Nós somos nativos brasileiros. Nativos. Ok. Nascemos no Brasil. E tem os nativos ingleses. American. British. Porque moram lá nos Estados Unidos. E moram também onde? Na Inglaterra. E eles herdaram a língua inglesa. A Britã. Porque a nossa língua é herdada dos portugueses. É Brasil. Brazilian. Ok. Nossa língua é portuguesa. Ok. Very good. Porque fomos colonizados, descobertos pelos portugueses. Outro país que se chama... Outro country. Que se chama Portugal. Nationality. Nationality. Ou nationality. Brazilian. Nós somos brasileiros. Ok. Ok. Very good. Então vamos lá. Ver as quantidades agora. Quantas bandeirinhas nós podemos ver na imagem? What can you see the flags? Quantas bandeiras tem aí? One. Two. Three. Três bandeirinhas. Ok. Quantas soldados agora? How many soldiers? Can you see? Você pode ver quantos soldados você pode ver? One. Two. Three. Three. Four. Soldier. Soldier. Ok. Quantos carros de guerra você pode ver aí na imagem? Acho que os soldados utilizam também os carros de guerra. Não é isso? Vamos ver quantos tem. One. One. Ok. The car. Toy car. One. Muito bem. Agora quantas cabaninhas, não é? Casuals e ramosinhas de cabaninhas em inglês. Ok. Você pode ver aí na imagem. Vamos contar. One. Two. Three. Four. Five. Quantos soldadinhos estão machando agora? Vamos fazer a contagem. How many soldiers? Soldiers. Vamos lá. One. Two. Three. Four. Five soldiers. Ok. Five. Cinco soldadinhos machando, ok? Quantos chapéuzinhos nós podemos ver de soldado? One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Seven. Seven hats. Ok. Então eles utilizam a roupa de soldado, né? A roupa de soldado, a roupa dele de soldado, porque eles vão, né? Eles ficam aonde? No exército, no brasileiro. Olha que lindo, não é? E agora nós vamos escutar a música de soldado para a gente finalizar a nossa aula, ok? Bye, bye. See you next class. Ok? Vamos agora comemorar esse dia tão especial que é Day Soldier. 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 Dia de soldado, ok? Vamos lá. Vamos escutar. Vamos lá. Começou. Marcha soldado, cabeça de papel, quem não marcha direito vai preso para o quartel, o quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal, acorde, 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 a bandeira nacional. Marcha soldado, cabeça de papel, quem não marcha direito vai preso para o quartel, o quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal, acorde, 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 acorde O quartel pegou fogo, o São Francisco deu sinal. Olha, soldier. Ok, very good. Gente, tem homenagem a Duque de Caxias, a homenagem principal, porque ele foi o patrono do Exército Brasileiro, ele é chamado de Duque. Duque de Caxias, soldier. É homenagem a ele, ele é o nosso patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias, soldier. Olha, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, olha o nome dele como é. Ele é considerado o Duque, o principal do Exército Brasileiro, não é? Porque ele era muito importante no Exército, não é? Luiz Alves de Lima e Silva, ok? E quando a titia disse, macho soldado, cabeça de papel. Quem não machar direito, vai preso no quartel. O quartel pegou fogo. São Francisco deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional, a nossa flag, a nossa bandeira, o quê? Flag, flag. E aqui nosso soldier, soldier. Ok, very good. Bye, bye. See you next class. Que nos vemos na próxima aula, que cês. Beijos, daqui tia Marlise. I miss you. Bye, bye. E aí E aí E aí E aí